100,5 FM Odia, a número 1 do Rio O que é possível Mas agora é verdadeiro Entender, abrir meu coração Vem sorrir Teus olhos, teu sorriso Feche os olhos, vem comigo Tudo com você Fica mais bonito, bem mais boas Com acolhido e prazer Toda gente ama o povo arraído Fica comigo Sem você eu não vivo Fica comigo 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 Fica comigo